Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. A famosa atriz Silator Koglu quebrou o silêncio perante as acusações que lhe foram feitas nas redes sociais. Fez declarações chocantes sobre a sua vida privada e carreira, dizendo Ninguém tem o direito de o fazer. Silator Koglu, que recentemente se destacou com os seus projetos de sucesso, levantou finalmente a sua voz sobre as questões sobre as quais manteve o silêncio durante muito tempo. O famoso ator fez uma forte declaração contra as especulações e desinformações sobre se nas redes sociais e no mundo das revistas e declarou que não se vai calar mais. Silator Koglu, que criticou os comentários feitos especialmente sobre a carreira e a vida privada, dizendo que ninguém tem o direito de fazer isto, abalou a agenda com as suas declarações francas. Na sua declaração, que chocou tanto os seus fãs como os meios de comunicação, Silator Koglu afirmou que manter o silêncio face às críticas injustas e aos boatos a que foi exposto durante muito tempo o deixou exausto. O ator, que afirmou que não vai permitir mais especulações sobre a sua vida privada, recebeu muito apoio dos seus fãs com esta afirmação. No seu depoimento, Silator Koglu afirmou que sentiu muita pressão na sua vida privada, especialmente recentemente, e que esta situação teve um impacto negativo na sua carreira. O famoso ator disse Eu também sou humano, não tenho de viver tudo o que está à vista. Toda a gente tem os seus limites e a minha paciência acabou, disse. Expressando o seu desconforto com as frequentes especulações sobre os seus relacionamentos, amizades e vida nas redes sociais, Silator Koglu sublinhou que não permanecerá mais calada sobre este assunto. Acredita-se também que os rumores recentes sobre o relacionamento de Silator Koglu com a Lil Ibrahim tenham causado esta explosão. A forte química que demonstraram nos projetos que protagonizaram juntos gerou constantes rumores de romance sobre o casal. No entanto, Silator Koglu afirmou que estas alegações afetaram tanto a sua carreira profissional como a sua vida privada. Os rumores sobre o romance de Silator Koglu com a Lil Ibrahim surgem com frequência, sobretudo nas redes sociais. No entanto, Silator Koglu afirmou que estas alegações eram irrealistas e prejudiciais para a sua carreira, dizendo. Estes rumores estão a prejudicar o meu trabalho e a minha vida pessoal. É por isso que já não consigo ficar calado sobre isto. Nem toda a gente precisa de saber tudo, disse. Esta explosão sublinha o desejo do ator de manter a sua vida privada longe dos media. Silator Koglu afirmou que tinha uma amizade profissional com a Lil Ibrahim e pediu aos seus fãs e aos meios de comunicação social que prestassem mais atenção a este assunto. Esta declaração do ator causou várias reações entre os media e os seus fãs. O ponto mais marcante das declarações de Silator Koglu foi a sua dura reação aos comentários críticos feitos sobre ela nas redes sociais. O famoso ator afirmou que é injusto as pessoas contentarem-se com o que vêem no crã e criticá-lo sem o saberem totalmente. O tipo de personagem que interpreto no projeto não diz nada sobre a minha vida real, disse Silator Koglu, sublinhando que os rumores infundados sobre ele nas redes sociais devem terminar agora. Silator Koglu disse que espera especialmente que os seus fãs o apoiem mais neste processo. Embora o ator tenha afirmado que está aberto a críticas, disse que as especulações sobre a sua vida pessoal ultrapassaram os seus limites e esta situação tornou-se insuportável. Estas pressões que Silator Koglu experimentou recentemente lançaram uma sombra sobre a sua carreira. O ator afirmou que embora tentasse não se deixar levar por este tipo de especulação, sentia-se incomodado por ser constantemente abordado com rumores de romance. Silator Koglu, que sentiu que a notícia sobre a sua relação com Alia Libraim teve um impacto negativo na sua carreira, disse que a partir de agora pretende concentrar-se totalmente no seu trabalho. Sou atriz e quero ser recordada pelo meu trabalho, disse Silator Koglu, acrescentando que não quer que o seu sucesso profissional seja ofuscado por tais rumores. O ator de sucesso afirmou que terá mais cuidado para evitar este tipo de rumores nos seus projetos futuros. Estas declarações de Silator Koglu criaram uma grande ressonância entre os seus fãs. Milhares de fãs que apoiaram o ator nas redes sociais apreciaram a sua resposta dura e disseram que a sua privacidade deve ser respeitada. O facto de Silator Koglu ter sido tão paciente e finalmente ter falado apesar da crescente pressão dos tabloides, especialmente recentemente, mostrou o caráter forte que tem aos olhos dos seus fãs. No entanto, alguns fãs acreditam que tais declarações podem levar a mais especulações e o problema pode agravar-se ainda mais. É uma questão de curiosidade e o tipo de atitude que a comunicação social e os adeptos irão adotar após a declaração de Silator Koglu. O facto de Silator Koglu ter estado sempre sob os alufotes dos media ao longo da sua carreira tem sido uma vantagem e uma desvantagem para ela. Por um lado, o talento e os projetos do ator fazem com que este esteja constantemente na agenda. Por outro, as especulações sobre a sua vida privada colocam-no numa situação difícil. O facto de ter adquirido tal reputação, sobretudo em tenra-idade, torna a atitude de Silator Koglu em relação aos meios de comunicação social ainda mais sensível. Silator Koglu diz que não se importa com a atenção dos media, mas a passagem das fronteiras esgota-o. Os meios de comunicação social farão sempre a parte do nosso negócio, mas isso não significa que alguém possa interferir na minha vida privada em qualquer assunto, afirmou o ator, apelando à comunicação social para que tenha cuidado com esta questão. Silator Koglu está atualmente a trabalhar em projetos interessantes relacionados com a sua carreira. O ator, que se prepara para conhecer os seus fãs com um novo projeto de série, afirmou que se falará muito sobre a sua harmonia com o seu colega de elenco neste projeto. Silator Koglu disse estar muito feliz por participar neste projeto e mal podia esperar para reencontrar os seus fãs. O ator afirmou que quer que as pessoas falem sobre o seu talento e sucesso em vez de rumores de romance nos seus projetos futuros e disse Haverá uma colaboração totalmente profissional neste projeto. Já não há espaço para rumores, disse. Silator Koglu levantou finalmente a voz contra as pressões que tem sofrido ultimamente e os rumores infundados. O ator anunciou que não vai permitir mais especulações sobre a sua vida privada e que definiu claramente os seus limites. Ele transmitiu uma mensagem importante tanto para os media como para os seus fãs, dizendo. Ninguém tem o direito de o fazer. Estas declarações revelaram a dedicação de Silator Koglu à sua carreira e o seu desejo de proteger a sua vida pessoal. À medida que os seus fãs lhe dão ainda mais apoio a esta posição forte, resta saber como os media responderão a esta explosão. Com o tempo, ficará claro qual o caminho que Silator Koglu seguirá na sua carreira e que tipo de atenção mediática receberá no processo. Tchau.